Então a primeira coisa que nós vamos analisar é que as características mais notáveis dos gases Elas são a compressibilidade e a expansibilidade Isso porque os gases quando ele sofre uma variação na sua pressão Ele pode ter uma variação de volume muito grande Então basta apenas uma mudança pequena na pressão Para fazer com que o seu volume possa alterar muito Então por isso que ele tem, a gente tem como principais características Essa é a compressibilidade, o gás se comprimir E também a expansibilidade, ou seja, a expansão rápida da quantidade de gás no recipiente Uma outra coisa que a gente tem que notar logo de imediato É que o gás ideal, na verdade, ele não existe Ele é um gás que é adotado hipoteticamente Para que podemos fazer os cálculos matemáticos relacionados à quantidade de gás Então é uma situação hipotética Esse gás ideal pode ser chamado também de gás perfeito em alguns livros ao se estudar Os gases reais Que é o que realmente existe, né? E não o gás ideal Nós temos como exemplo aqui alguns, né? O O2, o N2, o H2, né? São os gases, gases de oxigênio, gases de hidrogênio, gases de hidrogênio Além de outros gases reais também que existem Quando o gás sofre uma variação em uma dessas grandezas de estado Vai sofrer consequentemente uma variação em uma ou duas dessas outras grandezas Então não tem como sofrer a variação de volume, por exemplo E a pressão do gás continuar constante e também a temperatura Ou quando o volume variar vai variar também a pressão e com isso a temperatura junto Ou pode variar apenas a pressão com o volume ou a pressão com a temperatura Ou apenas o volume e a temperatura O que não dá é para variar apenas uma das grandezas e as outras duas continuarem sim a variar Existem outras características do gás Mas essas características serão observadas mais na teoria cinética do gás Quando for analisar a movimentação das moléculas gasosas em um recipiente Por enquanto a introdução do gás é só isso aqui No vídeo seguinte a gente vai falar sobre as transformações desse gás Os links estarão aqui embaixo deste mesmo vídeo Para que vocês possam assistir Quem estiver interessado no conteúdo completo sobre o estudo dos gases O que vocês possam assistir